Glória a Deus Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo Desce a casa do oleiro, quero contigo falar Então me levantei, obedeci sua voz E para o endereço de Deus, comecei a caminhar Chegando na casa do oleiro, parei pra observar Uma poção de barro que sobre as rodas estavam E nas mãos do oleiro, ela fazia o seu querer E um vaso do seu jeito ele formava Mas depois de contemplar aquela cena O vaso na mão do oleiro se quebrou O oleiro pegou o vaso, mesmo quebrado Pois sobre as rodas em vaso novo, ele formou Daí então, cante, eu ouvi a voz de Deus Será? Será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? Como um barro na mão do oleiro, assim sou eu Faz? Faço o que quero, meu poder não tem limites, não tem fim Vou te quebrar, te fazer de novo E em minha casa, e em minha casa Tu serás um vaso novo, desce na olaria Eu vou te modelar E quando o modelado fores, então ele vai Ele vai te usar Te quebra Te quebra Te quebra Amasso Amasso Desfaço Refaço Pobrindo com o som Você é dele Glória a Deus Aleluia, não tem mais Não tem mais Siga em frente Seja forte Seja crente Cante, te alegra e diga na terra Que ele é Deus Cante, te alegra e diga na terra Que ele é Deus Cante É pra dizer que ele é Deus na tua vida Aleluia Glória a Deus Tu és maravilhoso Isso é sim Tu és que estás aqui, Senhor Aleluia Chegando na casa do oleiro parei Pra observar Uma poção de barro Que sobre as rodas estavam E nas mãos do oleiro Ela fazia o seu querer E um vaso do seu jeito Ele formava Mas depois de contemplar Aquela cena O vaso na mão do oleiro Se quebrou O oleiro pegou o vaso Mesmo quebrado Põe sobre as rodas E um vaso novo Ele formou Daí então Eu ouvi a voz de Deus Será que eu não posso fazer Contigo mesmo assim Como um barro na mão do oleiro Assim os dois dois Faço o que quero Meu poder não tem limite Não tem fim Vou te quebrar Te fazer de novo E em minha casa Vai te usar Vai te usar Vai te usar Desce E quando E quando o moderado for Então eu vou te usar Te quebro Amasso Desfaço Prefaço Obrinho com o som Você é meu Não tem mais Siga em frente Seja forte Seja crente Cante Te alegra E diga na terra Que ele é Deus Cante Te alegra E diga na terra Que ele é Deus É Deus Amém 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 O que é o que é o que é?